Eu sou uma planta, com raio de casa e jardim quem é penilongo vai morrer, quem é planta vai ficar vivinho. Raio de casa e jardim, sua fórmula base de água pode ser usada nas plantas e mata até o mosquito da dengue. Raio de casa e jardim, eficácia que protege.